Olá pessoal, vamos mostrar um vídeo aqui desses oportunistas, que eles também estão citados na Lava Jato e já está aproveitando para continuar, porque esses caras também vão até ser investigados, porque o Lula está sendo investigado e todos os políticos aí do PT estão sendo investigados. E eu queria que o judiciário investigasse esses caras também, eles estão citados na Lava Jato e está dando de oportunista aí. Vamos, eles falando aqui para vocês verem, um tremendo oportunista. Que afirma o seu compromisso absoluto com a interrupção do mandato da presidente Dilma Rousseff pela via constitucional do impeachment. Não por uma vontade daqueles que com ela disputaram a eleição, mas por uma constatação que nos une a todos de que ela, infelizmente, perdeu as condições mínimas de governar e de retirar o Brasil. Olha o Geraldo Almeirandão aí na frente ali. Isso, extremamente agudo, na qual o seu partido e o seu governo nos mergulhou. Então, é tudo jogo de interesse, gente. Essas brigas políticas aí, é tudo jogo de interesse. Então, não caia nessa. E tirar o presidente vai entrar uma zinhada de bandido. Então, a única solução é ter uma outra eleição e colocar político ficha limpa. Político que tiver ficha suja não pode entrar, estar se candidatar. Porque o judiciário parece que defende com os interesses. Isso que eu estou vendo no judiciário. Se o judiciário tiver coragem mesmo, é investigar todo mundo aí, que está todo mundo sujo. Não adianta ocupar a ação PT, em geral, está tudo sujo. Então é isso. Muito obrigado a todos aí. Comentem no meu canal aí. Muito obrigado.